O melhor site da internet para você comprar seus gift cards e as principais moedas digitais de games online é no nosso parceiro Moedas. Acesse o site pelo meu link que está na descrição. Salve família Nostálgica, beleza? Quando um jogo de videogame te dá todos os avisos, todos os alertas, todas as chances de você desviar de uma armadilha é óbvio que você vai tomar a melhor decisão, né? Vai evitar aquela armadilha. No entanto, algumas armadilhas são tão óbvias, estão tão na cara, que meio que é um convite, né? Para você cair nela só para ver o que acontece. O pior é que essa situação acontece várias vezes em vários games e por isso, para o vídeo de hoje, eu separei algumas situações semelhantes que eu tenho certeza que você já fez. Você já caiu em alguma dessas armadilhas de propósito. Esse é o Nostalgia dos Games e bora para o vídeo. Uma verdade bem óbvia quando falamos sobre o primeiro Resident Evil clássico é que as munições e armas são escassas demais. Cada bala conta, cada zumbi que pode ser evitado conta e claro, cada arma encontrada no jogo conta muito. Então, quando de repente ao explorar a mansão Spencer, você eventualmente tropeçará em uma sala com uma espingarda suspeitamente montada na parede. Parece fácil demais, mas mesmo assim todos os jogadores optam por levar essa espingarda embora. O problema é que fazendo isso, o jogo aciona algum tipo de mecanismo e nesse momento fica bem óbvio que era uma armadilha. Só que a teimosia ainda fala mais alto que eu sei e mesmo assim você saiu dessa sala levando essa espingarda. E a consequência disso é que você se verá preso em uma outra sala com um teto que desce lentamente, preparando para esmagá-lo até a morte. Os jogadores, na verdade, deveriam ter substituído aquela espingarda por uma espingarda velha quebrada que tem em outra parte aqui do jogo. Ou mais fácil, se estiver jogando com a Jill Valentine, pode ficar aí e é só esperar que Barry Burton vai evitar que a Jill se torne um sanduíche. Em ambos os casos, era uma armadilha. Então fica a dica, toda vez que Resident Evil lhe oferecer algo muito bom, saiba que tem alguma coisa ruim te esperando logo em seguida. Em Assassin's Creed Valhalla, há muitas coisas para se fazer. São tantas missões, tantos locais para explorar, que aposto que a maioria dos jogadores não recusaria um convite do NPC Bard para se juntar a ele e seus amigos para beber uma cerveja e matar a sua sede. No entanto, com tantos jogos na franquia, você provavelmente deveria saber que não deve confiar em NPCs estranhos, aparentemente inofensivos. Estava claro que era uma armadilha. Bom, a cena do jogo é a seguinte. Um dos guerreiros nórdicos que bebem com você o desafiará para uma competição de bebidas. E quer você ganhe ou não, beba mais ou não, no final do desafio, todos os guerreiros próximos cairão mortos, pois a cerveja estava envenenada. Acontece que Bard, o músico ali em questão, estava angustiado após a morte da sua amante e decidiu que mataria o maior número possível de vikens. Ainda bem que o nosso protagonista está acostumado com a quase-morte, né, e sobrevive ao atentado ali do veneno e depois se vinga de Bard, enquanto os outros integrantes da festa não tiveram a mesma sorte. Streets of Rage é conhecido por ser um grande beat'n'up da era 16-bits e naquela época não tinha moleza não. Era bem difícil chegar no último chefe, exigia muito empenho e muita dedicação do jogador. Até hoje, né, mas naquela época não tinha jogo fácil. E depois de muito tempo e muito treino, quando você finalmente chega no oitavo e último estágio, ficará cara a cara com o boss final do jogo, o temível chefe do crime, Mr. X. Porém, antes que você possa começar a trocar socos com ele, Mr. X oferecerá ao jogador uma escolha de se juntar a ele como seu braço direito. E isso, claramente, é uma armadilha. Imagine só o vilão que estava te perseguindo todo esse tempo, te chamando para se juntar a ele, para ser o braço direito dele. É uma história muito mal contada, né? Mas mesmo assim, sabendo que o resultado ruim provavelmente o aguarda, aposto que muitos jogadores já fizeram essa proeza, já escolheram se juntar ao chefe só para ver o que acontece. E como era esperado, você é traído pelo Mr. X, que abre um alçapão ali no chão e ejeta o jogador de volta para o estágio 6, forçando você a lutar mais dois estágios, até reencontrar o chefe e poder lutar com ele de novo. O lado bom é que Streets of Rage é um excelente game, e jogar mais dois estágios, às vezes nem pode ser considerado um castigo, e sim um presente. Já que Metal Gear Solid 3, cronologicamente falando, é o início de tudo, o início de toda a saga, o início de toda a história, o criador da franquia, Hideo Kojima, se divertiu muito mexendo com os jogadores, e forçando eles a tomar certas decisões que poderiam afetar o futuro da história. Ele manipulou algumas situações de propósito, só para ver o que os jogadores fariam. Sabendo disso, tem um exemplo que ocorre bem no início do game. Depois do prólogo do jogo, muito tiroteio e uma breve conversa com o protagonista, Snake nocauteará o jovem revólver Ocelot, deixando no chão ali, totalmente vulnerável. Ocelot não morre, ele só está ali no chão mesmo, inconsciente. Bom, quem já jogou os outros jogos Metal Gear Solid, sabe que Ocelot vai sobreviver aos acontecimentos desse jogo, visto que ele ainda está vivo muitas décadas depois em outros títulos da série. E é justamente essa informação que deixou muitos jogadores ainda mais curiosos para ver o que aconteceria se eles dessem cabo do jovem Ocelot, ali mesmo no chão, acabassem com ele bem no começo da história. Mas afinal, estamos falando de Hideo Kojima, um homem que nunca recusou a oportunidade de trollar engenhosamente os jogadores. E realmente, essa situação era uma armadilha. Se você fizer mal ao Ocelot, dar cabo da vida dele ali, desencadeará um game over, fazendo com que o Coronel Campbell, que nem era para estar nesse jogo, retire você da missão, explicando que por ter matado o Ocelot, você criou um paradoxo temporal e mudou o futuro. Ou seja, não teria nem história, né, se você matar o Ocelot aqui no começo. Mas enfim, a boa notícia é que matar o Ocelot também irá desbloquear numa conquista chamada Problema Resolvido, fim da série. O que é irônico, pois isso resolveria todos os problemas de Metal Gear Solid desde o começo. E por último, uma armadilha óbvia que acontece em Toby Hider quando encontramos a mão do grande rei Midas. Na mitologia, a expressão toque de Midas se refere à capacidade de uma pessoa qualquer de transformar basicamente qualquer cenário ao seu favor. Tudo que essa pessoa toca com as mãos dá certo. Tudo que ela toca prospera. E esse conceito vem da mitologia grega, do mito do rei Midas. Tudo que o rei tocava virava ouro. E assim, no sétimo nível de Tomb Raider, intitulado Palace Midas, você eventualmente entrará em uma câmara com uma estátua quebrada com o nome Midas. O nome está claramente visível ali ao lado da mão quebrada da estátua. E se você é um bom conhecedor de mitologias, o simples nome Midas já deve ser o suficiente para torná-lo cauteloso em cada passo que der nessa sala. Especialmente perto dessa mão. Se você conhece a mitologia de Midas, você vai prestar muita atenção. Mas isso faz nascer uma curiosidade. Será que realmente acontecerá algo se eu deixar a Lara Croft tocar na mão de Midas? Bom, aqueles jogadores que ousaram pular na palma da mão da estátua de Midas testemunharam uma animação discreta e horrível da Lara Croft sendo transformada em uma estátua de ouro. Acredito que essa armadilha seja a mais óbvia desse vídeo, mas que todo jogador já fez questão de cair. É isso aí família, no vídeo de hoje aprendemos que não é porque uma armadilha é óbvia nos games que não iremos cair nela. Muitas vezes essa é a melhor parte do jogo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou deixa o like, se inscreva no canal se for novo por aqui. E toda vez que precisar comprar gift cards e moedas digitais dos melhores games online, compre no nosso parceiro Moedas, é o primeiro link na descrição e fazendo cadastro lá no Moedas pelo meu link, cada compra que você fizer no site vai ajudar esse canal. Não tem desvantagem, acessa aí o primeiro link na descrição. Mas por hoje é só, vou ficando por aqui e até a próxima. Fui! E aí E aí E aí